Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu venho trazer aqui pra vocês, meus amigos, análise prévia da história do novo personagem do Genshin Impact, o Hayato Kamisato, né? Como é de costume, vocês já sabem, no canal aqui toda vez, lançou um personagem, eu trago minha análise prévia da história, depois eu publico aí a história completa, né? Quando o boneco lançar. Vamos lá então, o que a gente sabe sobre esse personagem, sobre o Hayato? A gente sabe que ele é o líder da comissão Yashiro, do clã Kamisato e do Shumatsu Ban, que é aquele grupo de ninjas lá que a Sayu faz parte, tá? Outra coisa que a gente sabe também sobre ele, é que ele é um cara mais reservado, né? Diferente da Yaka, que tá ali exposta, que é a imagem do clã e tal, o Hayato não, ele não é da mesma forma que a sua irmã, ele é mais reservado, toma conta mais das questões diplomáticas, governamentais, então não é um cara que gosta muito de se expor. E no geral, bem no geral mesmo, é isso que a gente sabe sobre ele. Agora vamos dar uma lida na publicação do Royolab, né? Que a Mi Royol fez. Então vamos lá, cara. Pilar da Fortaleza, o novo ramo da Glória Esmeralda. Eita, vazou, é do Kimeto. Vamos lá, o jogo da política está cheio de brechas. Falar pouco não é muito bom, mas falar demais também é ruim. Não me entenda mal, meu mestre não desfruta de nenhuma alegria nessas batalhas. Para ele é apenas questão de dever. Toma. Vamos lá, então. Kamisato Hayato, pilar da Fortaleza, é o título dele. Chefe do clã Kamisato, da comissão Yashiro. Hydro, né? A visão dele. E a constelação se presta os custos que, se eu não me engano, é guardião se preste, né? E se preste a uma árvore, né? Uma planta medicinal. Eu não sei se ele vai ser healer, mas é uma hipótese aí. Deus queira que não seja, porque eu quero muito esse boneco e eu quero que ele seja DPS. Mas enfim, vamos focar na história. Como chefe da comissão Yashiro, Kamisato Hayato está comprometido, né? Em manter a prosperidade e estabilidade da região. Ele parece ser uma pessoa discreta e elegante, que não gosta de aparecer em público, como eu falei agora há pouco pra vocês, né? Ele não é um cara que gosta de se expor muito. Tão pouco mostrar suas habilidades abertamente. E sobre as habilidades, cara, tem um NPC que fala que o Hayato, ele é um espadachim brabíssimo. E não só isso. Ele manja muito das artes aí que envolvem a espada, como também de lança, tá? Então eu acho que ele pode ser tanto um usuário de lança, como um usuário de espada. Continuando. Mas aqueles que o conhecem, sabem que ele não deve ser subestimado. Muitos anos atrás, quando a comissão Yashiro estava em tempos difíceis e quando o clã Kamisato estava prestes a cair, foi este jovem que se levantou e estabilizou a situação. Eu acho que isso daqui, esses tempos difíceis do clã, se eu não me engano foi na época ali que o pai da... acho que foi a mãe da Ayaka. Ela morreu e tal, o clã passou por uma dificuldade, né? E aí o Hayato foi e reergueu o clã novamente. Ele não teria conseguido alcançar sua posição sem sua desenvoltura extraordinária e astúcia. Entretanto, em seu sorriso impenetrável, esconde-se algo mais obscuro. Hum... O que é que pode ser isso aqui, hein? Eu não faço ideia, viu, cara? Ele parece ser um personagem, assim, bem misterioso, né? Tipo, parece que tá escondendo alguma coisa mesmo. No entanto, a coisa mais intrigante é que na maioria das negociações de que ele participa, ele não é nem placável nem competitivo. Pelo contrário, até quer compartilhar os benefícios pra que todos possam ter um pedaço satisfatório do bolo. Então não é um cara ganancioso. O que ele está planejando exatamente? É o que geralmente as pessoas pensam depois de quando tudo está dito e pronto. No entanto, agora que todos têm um pedaço do bolo, talvez o que está na mente de Kamisato Ayato não seja tão importante. Hum... Então ele não é um tipo de cara que tem essa ganância, né? É um cara que, pelo menos, ele tenta fazer com que todo mundo tenha alguma vantagem sobre os negócios que ele participa aí. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que tem uma linha de voz da Hayden Shogun que ela fala sobre o Ayato. E nessa fala aí, ela diz que o Ayato é um personagem meio que travesso. Não sei o que ela quer dizer com isso, né? Mas dá a entender que ele é um cara bem zoeiro ali durante as reuniões que tem, né? Com as três comissões. Que vocês já bem conhecem aí, que eu já falei, as comissões de Nazuma. Então ele é um cara bem zoeiro durante essas reuniões. E no geral é isso, cara. Eu gostei muito dele. Eu não esperava que ele fosse tão massa assim. E graças a Deus que ele não tem o visual parecido com as fonartas aí que o povo colocava. Que era basicamente uma Yaka versão masculina só. Me enroiou, mudou, botou ver esse visual aí. Eu achei dez vezes melhor, tá? Vou até te dar nele aí. Espero que ele seja um DPS. De toda forma, é isso que a gente tem sobre a história dele. Agora, só nos resta esperar o lançamento oficial. E aí, vocês já sabem, vou pegar toda a história bem bonitinha e trazer aqui pra vocês. Falando sobre tudo aí, dublador e tudo. Ah, e outra coisa interessante que eu esqueci de falar, né? O dublador japonês dele é o Otto. Tinha até gente brincando aí, né? Dizendo que ele era o Otto lá do Honkai Empate 3, não sei o quê. Por conta do jeito dele e tal. Mas não tem nada a ver. Eu acho que não é contraparte do Otto nem a pau. O Otto nesse universo do Genshinho, eu imagino que ele vai ter um papel muito mais relevante do que um personagem das três comissões de Inazuma. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar as notificações. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima.